E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ouvir uma música no YouTube em segundo plano no seu iPhone. Então, eu vou te ensinar como reproduzir qualquer áudio, música, podcast do YouTube de forma bem simples e de forma nativa do iPhone. Então, a gente não vai ter que baixar nenhum aplicativo aqui e você também não vai precisar trocar nenhuma configuração, porque o iPhone tem a própria ferramenta que fica um pouquinho escondida, né? Eu acho que a maioria das pessoas já conhece, mas para você que está com dificuldade aí, é nesse vídeo que você vai aprender de forma bem fácil, tá? Então, esse tutorial, no caso, eu já tinha tentado fazer ele através do navegador Google Chrome, mas não funciona. O único que funcionou é você fazendo esse passo a passo pelo Safari, tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar no Safari e aqui na busca você vai jogar youtube.com, que é para a gente acessar o site do YouTube e, né, reproduzir a música que a gente quer ouvir em segundo plano. Então, eu vou colocar aqui um qualquer ruído, ó, só de teste mesmo. aí vai ter o anúncio. Agora, é, o que que você vai fazer? Você vai deixar a música reproduzindo e vai tocar no seu botão de início. Ah, o meu iPhone não tem botão de início. Você vai ativar o assistive touch aí e vai tocar nesse flutuante aí do início do assistive touch, tá? Agora, com o áudio tocando, tocou no botão de início. Você arrasta a central de controle e, ali, na caixinha de reprodução, você vai ver a música que você escolheu lá no YouTube e vai ter a opção de você reproduzir esse áudio. Então, você consegue, é, correr 10 segundos ou voltar 10 segundos. Para trocar a música, você tem que voltar lá no navegador e fazer a troca, tá? Agora, só tocar ali e reproduzir o áudio, tá? Então, toda vez que você quiser reproduzir um áudio em segundo plano, é isso que você vai fazer, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje, é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!